Tropa, tô recebendo um bocado de mensagem aqui perguntando, tá com medo de queimar a placa do PC aqui Porque o jogo parece ser muito pesadão, muito lento, eles tão muito preocupados Tropa, o problema é no jogo, ele não vai causar queimar só a placa não Vou te explicar, ele aqui abriu só um servidor, né Fez tanta gente jogar, pra fazer o teste, né Eu pensei que ia ser seletivo, muito servidor, fez fazer o teste de boa, não Abriu só um servidor, acho que não dá pra cumprir no taco dele não Aí não dá pra jogar mesmo não, você coloca qualquer coisa aqui, não dá Vamos ver, vamos fazer o teste aqui Olha lá, eu fico o bugadão, o bugadão é tão ingente aqui Joguinho é ficar top Aí, acho que a gente vai fazer o teste aqui, a gente abre mais uns 20 servidor Tentando ingente a querer jogar, e olha que é de madrugada, né Não vai começar de manhã mesmo, porque tu não vai querer entrar pra jogar Vai bugar mais ainda, mas não se preocupe É um teste, eu queria ter o lançamento oficial e isso vai ser arrumado